Boa noite a todos, solicito que todos fiquemos em pé para ouvirmos a leitura de um texto bíblico e em seguida entoarmos o hino de Irati. O insensato vive de esperanças quiméricas, os imprudentes edificam sobre os sonhos, como aquele que procura agarrar uma sombra ou perseguir o vento, assim é o que se prende a visões enganosas. Isto, segundo aquele, eis que se vê nos sonhos, e como a imagem de um homem diante dele próprio. Que coisa pura poderá vir do impuro? Que verdade poderá vir da mentira? A adivinhação do erro, os augúrios mentirosos e os sonhos dos maus, tudo isso não passa de vaidade. O teu coração, como o de uma mulher que está de parto, sofrerá imaginações, a menos que o Altíssimo te envie uma visão, não detenhas nelas teu pensamento. Pois os sonhos fizeram errar muita gente que pecou, porque neles punham sua esperança. A palavra da lei se cumpre integralmente e a sabedoria se tornará evidente na boca do homem fiel. Palavras da salvação. Palavras da salvação. Vamos lá. 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 de uma sessão do ano, para que inicie o ano de 2016, já com, pelo menos, a intenção de continuar o trabalho que se iniciou. Ou devolve o campo para a comunidade, ou inicia o projeto na parte de cima, onde foi feito o início da terraplanagem. É um pedido especial dos moradores da Vila Nara Esportiva. Obrigado, presidente. Antes de colocar o expediente em votação, gostaria de agradecer a presença de todos os internautas, as pessoas que aqui se encontram presentes, ex-presidente da Casa, ex-vereador Antônio Filipos, Jandair também, o senhor Mia Seslau Biernask, que está em presença frequente, por sinal, meu sogro, presença de todos. O expediente está em votação. Os vereadores que aprovam que querem ficar sentados, que rejeitam queiram manifestar-se. O expediente foi aprovado por unanimidade. Para a ordem do dia da presente sessão, encontram-se, para apreciação, em segunda votação, os projetos de lei nº 88, 89, 90 e 121, 2015, do Executivo Municipal. Os projetos de lei nº 25, 27, 28, 29, 30, do Legislativo Municipal. E o projeto de resolução nº 5, 2015. Solicito ao senhor primeiro-secretário que faça a leitura da súmula do projeto de lei nº 88, 2015, do Executivo Municipal. Substitutivo ao projeto de lei nº 88, 2015, súmula. Altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2016 e da outras providências. O projeto de lei está em discussão. Uma palavra ao vereador Rafael Felipe Lucas. Sintíssimos senhores, sintíssimos senhor presidente, sintíssimos senhores vereadores, ex-presidente desta casa, o Adelino Antônio Filipe, todos que estão conosco esta noite. Venho só discorrer sobre algo que os excelentes vereadores já sabem, já conhecem a praxe, mas é sempre bom deixar claro aqui nesta casa. Eu integro a Comissão de Justiça e Redação e a Comissão de Justiça e Redação, aqui nesta casa, ela tem atribuição parecida com a Comissão de Constituição e Justiça em outras casas, no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa. Então, visto que algumas pessoas se manifestaram sobre esse tema, inclusive alguns vereadores, sobre a legalidade do projeto de lei do orçamento, eu resolvi manifestar hoje, não semana passada, no sentido de que, de fato, a Comissão leu o substitutivo e o vereador Antônio Celso está aqui também, hoje pode corroborar isso, leu o substitutivo e, dentro da parte, da competência legal que nós temos, que é analisar a legalidade do projeto, o nosso voto foi, obviamente, favorável pela legalidade do projeto. simplesmente explicando que o projeto não tem nenhum vício legal, não está interferindo em nenhuma lei, não está ferindo nenhuma lei, não tem nenhum gravame flagrante a qualquer lei. Então, é isso que a gente tem que sempre deixar claro, que a Comissão de Justiça e Redação faz a análise da legalidade do projeto, se ele está apto a votar. outra coisa, infelizmente, o vereador Miliano não está aqui, mas só existe uma situação que eu quero deixar bem claro sempre, que se o Executivo opta por fazer, como já se referiram algumas pessoas, a fazer um control C, control V, copia de um pedaço, põe em outro, se a redação não é a melhor possível, esse tipo de coisa, a Comissão de Justiça e Redação não opina sobre nem ortografia, ela não opina sobre que modo é a escrita do jurídico da Prefeitura. A Comissão de Justiça e Redação simplesmente dá o parecer se é legal o projeto ou não. E é isso que a Comissão de Justiça e Redação fez nos projetos que são concernentes a esse projeto aí. Então, é só para deixar claro isso. O projeto está em segunda votação. Os vereadores que aprovam querem ficar sentados, que o rejeitam, queiram manifestar-se. O projeto de lei nº 88, barra 2015, foi aprovado em segunda votação por unanimidade de votos dos presentes. solicito ao senhor primeiro-secretário que faça a leitura da súmula do projeto de lei nº 89, barra 2015 do Executivo Municipal. Substitutivo ao projeto de lei nº 89, barra 2015. Súmula. Faz adequações no plano plurianual aprovado pela lei nº 3.751, barra 2013 e da outras providências. O projeto de lei está em discussão. O projeto está em segunda votação. Os vereadores que aprovam querem ficar sentados, que o rejeitam, queiram manifestar-se. O projeto de lei nº 89, barra 2015, foi aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes. Solicito ao senhor primeiro-secretário que faça a leitura da emenda orçamentária nº 01, apresentada ao projeto de lei nº 90, barra 2015, do Executivo Municipal. Os vereadores infracinados, no uso de suas atribuições legais, submetem a apreciação da Câmara Municipal de Irati a seguinte proposição. Emenda nº 001. Emenda modificativa ao projeto de lei nº 90, barra 2015. Emenda orçamentária modificativa ao projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Irati, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2016 e das outras providências. Artigo 1º. Adite-se ao órgão orçamentário 11 da Secretaria Municipal de Serviço Urbano, na unidade orçamentária 11001, Departamento de Serviços Urbanos, no projeto com a classificação programática 11.001.15.451.1601.1.008 e descrição das vias urbanas, garantir acessibilidade urbana no elemento de despesa com a respectiva fonte e valor conforme abaixo especificado. elemento de despesa 3.3.90.30.000 material de consumo fonte mil valores em reais 100 mil reais total da adição de valores no elemento 100 mil reais total no elemento de despesas com a edição 1.513.647,74 Artigo 2º. Para suporte da adição supra reduza-se do órgão orçamento 16 Secretaria de Comunicação Social na unidade orçamentária 16001 Departamento de Comunicação Social e Imprensa no projeto com a classificação programática 3.3.90.39.00.00 e descrição ou serviço de terceiros, pessoa jurídica, do elemento de despesa com a respectiva fonte e valor, conforme a base especificado. Elemento de despesa 3.3.90.39.00.00, descrição ou serviço de terceiros, pessoa jurídica, fonte 1.000, valores em reais, R$ 100.000.00, total da anulação, R$ 100.000.00. Artigo 3.3.00.00. Modifiquem-se, para a redação final, em razão da emenda proposta, os demais quadros e anexos, componentes ao projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro de 2016. Câmara Municipal de Irati, em 18 de dezembro de 2015. Hamilton Cominski, Antônio Celso de Souza, Alceu Ritchuk, L. de Mello, José Renato Kifuri, Rafael Felipe Lucas, Valdinei Cabral da Silva, Wilson Minon e Wilson Caras. A emenda proposta está em discussão. Peço a palavra, Sr. Presidente. A palavra, o vereador Antônio Celso de Souza. Serentinho, Sr. Presidente, nobres vereadores, esta emenda modificativa ao projeto de lei 90, partiu em discussão dessa Casa de Leis, tendo consciência que, no ano de 2015, pelas dificuldades que nós tivemos, tanto na cidade quanto no interior, optamos em debater esta emenda em plenário para que a gente possa, assim, colocar esses 100 mil reais subtraindo da Secretaria de Comunicação e colocando na Secretaria de Serviços Urbanos, para que a gente possa, então, defender os interesses dos iratienses que moram no centro, nos bairros. E, por isso, a gente está colocando essa situação e pedindo o apoio de todos para que a gente possa, então, melhorar a acessibilidade em alguns bairros de Irati, complementando, então, o orçamento que passa de 1 milhão 513 mil 647 reais e 74 centavos, colocando 100 mil a mais para essa Secretaria de Serviços Urbanos e subtraindo 100 mil reais da Secretaria de Comunicação. Obrigado, Sr. Presidente. A emenda número 01 está em votação. Os vereadores que aprovam que querem ficar sentados, que rejeitam, queiram manifestar-se. A emenda orçamentária número 01 apresentada ao projeto de lei número 90, barra 2015 foi aprovada por unanimidade dos presentes. Solicito ao Sr. Primeiro Secretário que faça a leitura da emenda orçamentária número 02 apresentada ao projeto de lei número 90, barra 2015 do Executivo Municipal. Os vereadores infracinados no uso de suas atribuições legais submetem à apreciação da Câmara Municipal de Irati a seguinte proposição. Emenda número 002 emenda modificativa ao projeto de lei número 90, barra 2015 emenda orçamentária modificativa ao projeto de lei que estima a receita e fixa despesa do município de Irati, Estado do Paraná para o exercício financeiro de 2016 e da outras providências. Artigo 1º Adite-se ao órgão orçamentário 22, Secretaria de Viação e Serviços Rurais na unidade orçamentária 22001 Departamento de Serviços Rurais no projeto com a classificação programática 22.001.26782.1601.2.267 Inscrição de manutenção da rede de estradas pontes, pontilões e bueiros no elemento de despesa com a respectiva fonte e valor conforme abaixo especificado. Elemento de despesa 3.3.90.30.00.00 Discriminação material de consumo fonte mil valores em reais 100 mil reais total da adição de valores no elemento 100 mil reais total do elemento de despesas com a adição 1.553.696 reais Artigo 2º Para o suporte da adição reduza-se do órgão orçamentário 16 da Secretaria de Comunicação Social na unidade orçamentária 16.001 do Departamento de Comunicação Social em imprensa no projeto com a classificação programática e inscrição ou de serviços de terceiros pessoa jurídica do elemento de despesa com a respectiva fonte e o valor conforme abaixo especificado elemento de despesa descrição ou de serviços de terceiros pessoa jurídica fonte mil valores em reais 100 mil reais total da anulação 100 mil reais Artigo 3º Modifiquem-se para a redação final em razão da emenda proposta os demais quadros e anexos componentes do projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro de 2016 Câmara Municipal de Irati 18 de dezembro de 2015 Amilto Comisque Antônio Salto de Souza Alceu Rituque L. de Mello José Renato Kifuri Rafael Felipe Lucas Valdinei Cabral da Silva e Wilson Minon A emenda proposta está em discussão Palavra do senhor presidente Com a palavra vereador Alceu Rituque Senhor presidente e demais colegas presentes A relação aqui Já que o Antônio Celso falou a gente discutiu muito semana passada e essa semana sobre essas duas emendas onde ia subtrair valores da Secretaria de Comunicação Social colocar em outras duas secretarias e nós em comum acordo achamos que a Secretaria de Aliviação dos Serviços Rurais e também a Secretaria de Aliviação dos Serviços Urbanos as que mais necessitavam dessas verbas para ajuste de trabalho devido a a grande dificuldade que vem encontrando nesse ano que passou e que nós estamos terminando então dá um avanço um pouco mais porque 100 mil reais a mais ajuda um pouco então é um consenso de todos nós vereadores agradeço desejar o apoio de todos para que se fosse colocado nessas secretarias para que tenhamos um melhor trabalho uma melhor destinação das verbas no ano 2016 com certeza será muito bem investido e também quem ganha é a população aí mostrando que a Câmara Municipal ela está atento ao que está acontecendo e estamos procurando sempre ajudar no que é possível a destinar recursos para o nosso município e as secretarias também então desejar eu agradeço e conto com o voto de todos os nobres pares dessa casa de leis obrigado presidente com a palavra o vereador valdenay cabral senhor presidente senhores vereadores imprensa senhoras e senhores que se fazem presente eu gostaria de me associar as palavras dos nove vereadores que me antecederam e dizer que fico feliz em poder fazer parte dessa emenda inclusive essa 02 que são de em torno de 100 mil reais eu imagino que com 100 mil reais 30 mil reais a gente possa comprar mil manilhas que vão em torno de 5 manilhas para fazer um bueiro serão 200 200 bueiros 200 agricultores que vão ser beneficiados mais 30 mil reais eu imagino que pode fazer em torno de 100 pontes de madeira 40 mil reais podem comprar 15 mil litros de óleo diesel que pode se fazer muito trabalho no interior do nosso município fechando os 100 mil reais então gostaria de parabenizar os nobres vereadores que me antecederam e dizer que fico feliz em poder fazer parte dessa emenda que vai se beneficiar sem dúvida nenhuma a população tanto da área urbana quanto da área rural obrigado senhor presidente com a palavra o vereador Hélio de Mello senhor presidente nobres vereadores comunidade aqui presente é uma emenda de grande importância muitos podem pensar como dizia o nobre colega Ney que 100 mil reais não refresca mas se analisarmos bem organizado bem planejado trabalhado 100 mil reais em óleo diesel dá para trabalhar em algum trecho de estrada ou se de preferência do executivo for contratado máquina dá para pagar alguma hora máquina também para executar serviço nas estradas rurais do nosso município a câmara de vereadores nessa condição é importante ressaltar que não está sugerindo não está solicitando ela está colocando vai acontecer dessa forma e entendendo que não poderia sair da secretaria de saúde nem da educação nem de outros setores a secretaria que menos teria impacto dentro da administração seria a secretaria de comunicação dessa forma assim como preocupados com as atuais situações das estradas do nosso município a câmara já fez o seu papel agradeço os nobres colegas por recentemente juntamente com o senhor presidente devolvermos anteciparmos a devolução de 100 mil reais para ajudar em algumas soluções de alguns problemas de encalhadores com a colocação e aquisição de pedra brita e agora acredito também que compete ao executivo em algumas secretarias fazer esse ajuste não é indicação porém agora é uma lei e entendo que só não terá validade se ela não tiver aprovação do executivo que eu tenho a certeza que ele vai aprovar porque entendo que seja deles também a preocupação com relação as estradas rurais de Irati muito obrigado senhor presidente com a palavra o vereador Rafael Felipe Lucas senhor presidente senhores vereadores então todos os vereadores já me antecederam vou comentar uma abordagem que pega também o projeto anterior bom às vezes a gente fala aqui sobre qual a competência legal do vereador o que ele pode fazer o que não pode fazer e a gente reclama muito que as pessoas às vezes confundem os vereadores penso que os vereadores trabalham no executivo e pedem rua pedem estrada rural pedem para para pôr um médico em tal horário no posto de saúde pedem essas coisas e e hoje o que a gente está mostrando aqui é para até porque a gente notou que alguns vereadores também não sabem muito bem como qual é a hora também de poder fazer alguma coisa então o que a gente está fazendo aqui hoje e me peça uma licença para referendar capitaneado pelo primeiro secretário pelo Antônio Celso Souza que nesses dias se mexeu bastante é exercer essencialmente a função do vereador que é nessa hora em que a lei nos permite alterar fazer uma emenda ao orçamento nessa hora a gente pode se manifestar então quando o vereador reclama 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 da administração ele tem todo o seu poder de proposição ele tem o direito de fazer suas críticas tem o direito de fazer os seus requerimentos mas a oportunidade em que o vereador tem de exercer o seu mandato de vereador é como é o que está acontecendo agora aqui e nessa hora essa é a maneira de demonstrar como ele quer interferir no orçamento esse é o momento e é o único jeito de interferir no orçamento por fim só queria deixar claro uma coisa que é a perspicácia até volta a referir do Antônio Celso e dessa união de todos os vereadores que o que está se corrigindo aqui é uma justiça porque é muito óbvio que no último ano de mandato a prefeitura ela tem as suas limitações de gastos com publicidade é muito óbvio que ela não vai gastar como ela gastou nos outros anos então até porque é um ano de eleição tem as normas relativas à eleição tem os impedimentos legais relativos à eleição então a gente espera que sinceramente que a prefeitura gaste muito menos ainda do que ficou consagrado no orçamento de publicidade esperamos de verdade que a prefeitura não chegue ao orçamento de publicidade que gere algum tipo de desequilíbrio no ano que vem então é isso obrigado peço palavras a palavra ao vereador Antônio Celso de Souza excelentíssimo senhor presidente nobres vereadores como já os nobres vereadores já ressaltaram eu acredito que seria justo nós fazer isso agradeço a todos a gente de maneira nenhuma a gente quer afrontar o executivo com isso queremos que de repente eles nos entendam como 40% dessa casa de leis mora no interior e nós trabalhamos em conjunto a gente escutou os vereadores para o El de Mello ao seu o seu Wilson Caras o Ney quando na audiência pública antes da audiência pública a gente poderia fazer alguma coisa e o seu presidente acatou a ideia devolveu antecipado os 100 mil para poder fazer alguns pontos que o interior precisava e eu acredito que nós aqui que moramos na cidade e que dependemos do interior se somamos tanto a emenda dos 100 mil para a cidade como dos 100 mil a mais no orçamento para o interior então a gente está aí se somando uma emenda justa senhor presidente para que a gente possa também andar pelo interior andar pela cidade sabendo do trabalho que está sendo realizado e tentando fazer o melhor possível por Irati é isso obrigado primeiramente eu queria enaltecer e agradecer aos vereadores por terem entendido a situação em relação a essas emendas da inversão tirando um certo valor da secretaria de comunicação ou seja 200 mil e colocando nos serviços urbanos estradas rurais e melhorias mas principalmente na terceira senhores porque nesta emenda em ambas não houve sigla partidária houve a compreensão de todos os vereadores imbuídos de um bem maior que era uma readequação da lei orçamentária da qual nós temos a visão de que será mais bem aplicado nessas pastas inclusive mostrando a necessidade que temos passado nos últimos tempos então os vereadores entenderam isso fizeram as emendas estamos discutindo e eu tenho certeza que de forma nenhuma vereador Hélio ocorrerá o veto até porque seria escabroso e seria uma forma de não respeitar nem aqueles que estão aqui colocando esquecendo a sigla partidária colocando uma visão da Câmara de Vereadores no melhor desenvolvimento de Irati no melhor desenvolvimento das estradas rurais principalmente os senhores que vem utilizam de uma forma maior por morarem no interior então eu creio que será bem acatado pelo executivo a emenda número 02 está em votação os vereadores que aprovam queiram ficar sentados que rejeitam queiram manifestar-se a emenda orçamentária número 02 apresentada ao projeto de lei número 90 barra 2015 foi aprovada por unanimidade dos presentes solicito ao senhor primeiro secretário que faça leitura da súmula do projeto de lei número 90 barra 2015 do executivo municipal substitutivo ao projeto de lei número 90 barra 2015 súmula estima a receita e fixa a despesa do município de Irati estado do Paraná para o exercício financeiro de 2016 e da outras providências projeto de lei número 90 barra 2015 com emendas está em discussão projeto de lei número 90 barra 2015 com emendas está em segunda votação os vereadores que aprovem que ficar sentados que rejeitam que ir manifestar-se projeto número 90 barra 2015 foi aprovado em segunda votação com emendas por unanimidade de votos dos presentes solicito ao senhor primeiro secretário que faça leitura da súmula do projeto de lei número 121 barra 2015 do executivo municipal projeto de lei número 121 barra 2015 súmula institui o programa aluguel social no município de Irati e da outras providências projeto de lei está em discussão projeto está em segunda votação os vereadores que aprovam que ficar sentados que o rejeitam queiram manifestar-se projeto de lei número 121 barra 2015 foi aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes solicito ao senhor primeiro secretário que faça leitura da súmula do projeto de lei número 025 barra 2015 do legislativo municipal substitutivo ao projeto de lei número 25 barra 2015 súmula denomina denomina rua C no alto da glória de rua sebastião roça projeto está em discussão projeto está em segunda votação os vereadores que aprovam que ficar sentados que o rejeitam queiram manifestar-se projeto de lei número 025 barra 2015 foi aprovado em segunda votação solicito ao senhor primeiro secretário que faça leitura da súmula do projeto de lei número 027 barra 2015 do legislativo municipal projeto de lei número 027 barra 2015 súmula denomina as ruas G e I no alto da glória de rua antônio klozowski filho projeto de lei está em discussão projeto está em segunda votação os vereadores que aprovam queiram ficar sentados que o rejeitam queiram manifestar-se projeto de lei número 027 barra 2015 foi aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da súmula do projeto de lei número 028 barra 2015 do legislativo municipal projeto de lei número 28 barra 2015 súmula denomina denomina rua H no alto da glória de rua João de Deus Alves de Souza projeto de lei está em discussão projeto está em segunda votação os vereadores que aprovam queiram ficar sentados que o rejeitam queiram manifestar-se projeto de lei número 028 barra 2015 foi aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da súmula do projeto de lei número 029 barra 2015 do legislativo municipal projeto de lei número 29 barra 2015 súmula denomina rua D no bairro Lagoa de rua Rita Maria de Jesus projeto de lei está em discussão projeto está em segunda votação os vereadores que aprovam queiram manifestar perdão projeto está em segunda votação os vereadores que aprovam queiram ficar sentados que o rejeitam queiram manifestar-se projeto de lei número 029 barra 2015 foi aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da súmula do projeto de lei número 030 barra 2015 do legislativo municipal projeto de lei número 30 barra 2015 súmula denomina denomina rua E no bairro Lagoa de rua Ponciano Antônio Ribas projeto de lei está em discussão com a palavra o vereador Hélio de Mello senhor presidente e nobres colegas eu tenho a honra de colocar a apreciação dessa casa de leis essa reivindicação da comunidade tanto Rita Maria de Jesus quanto seu esposo Ponciano Antônio Ribas foram pessoas que residiram em Irati dona Maria Rita dona Rita Maria faleceu em 28 de fevereiro de 1923 já o Ponciano em 19 de julho de 1921 diz a história que eles viveram na região do Irati velho porém trabalhavam suas terras era na região da Lagoa nessa mesma localização hoje existe um avanço do nosso município nesse espaço geográfico para o bairro Lagoa e a sua família trabalhou sobreviveu através do cultivo da terra nessa região e essas pessoas essa família foram as pessoas que doaram o terreno para a construção da igreja do divino no bairro Lagoa também seu Ponciano conta a história que foi a pessoa que doou o sino que tem na igreja ainda hoje então fui procurado pela família e entendo que além de darmos de facilitarmos as pessoas que residem na rua nas ruas desse bairro rua D e rua E entendo também a importância de reconhecermos de valorizarmos os familiares a história dessas pessoas a história dessa família no nosso município e não podemos deixar no anonimato precisamos reconhecer precisamos eternizar de que forma numa simples rua num bairro dando melhor condição de correspondência de localização para que essas famílias que hoje residam lá e também possam conhecer o histórico e a vida das pessoas que lá residiram e começaram desbravando a terra construindo suas famílias e acreditando na prosperidade do nosso município e para isso solicito o apoio dos nobres colegas agradeço ao Anderson ao senhor Darcy por terem me procurado pessoas que residem nessa região e que conheceram pessoas ligadas a essa família por isso solicito o apoio de cada um com aprovação deste projeto O projeto está em segunda votação os vereadores que aprovam queiram ficar sentados que o rejeitam queiram manifestar-se O projeto de lei número 030 barra 2015 foi aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da súmula do projeto de resolução número 005 barra 2015 Projeto de resolução número 005 barra 2015 Súmula Autoriza o poder legislativo municipal abrir crédito adicional suplementar no valor de 50 mil reais O projeto de resolução está em discussão O projeto está em segunda votação os vereadores que aprovam queiram ficar sentados que o rejeitam queiram manifestar-se O projeto de resolução número 005 barra 2015 foi aprovado em segunda votação Solicito à secretaria que espeça ofício comunicando a aprovação da matéria ao executivo municipal bem como providencia a publicação da resolução aprovada Não havendo mais matéria sujeita à deliberação do plenário passamos a palavra livre dessa sessão a qual poderá ser utilizada pelos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos conforme a ordem de inscrição com a palavra o vereador Antônio Celso de Souza Senhor presidente nobres vereadores destino da plateia secretário o Filos Toninho Filipos companheiro partido e ex-presidente dessa casa Jean Dair já comentei as pessoas que estão conosco nessa noite os internautas a nossa advogada nossos agradecimentos e senhor presidente até o que me chama mais uma vez nesta tribuna para fazer um síntese relato deste ano de 2015 onde nós hoje dia 21 de dezembro dia do atleta não é professor? hoje é dia do atleta então a gente fez um pedido hoje através do requerimento para que o executivo não esqueça do nosso campo da Vila São João eu acredito que não foi uma promessa minha eu acredito que foi uma reunião que foi discutido com moradores e eles aceitaram desta forma só que o tempo está passando e o povo não está entendendo que eles estão sem o campo já vai fazer dois anos quase dois anos sem atividade naquele espaço então a gente fez um requerimento para lembrar para entrar o ano de 2016 com este trabalho até porque a Vila São João é um bairro muito grande eu lembro que nos finais de semana sábado domingo nos horários de verão o pessoal as crianças os jovens estavam no campo fazendo uma atividade jogando seu futebol fazendo muitas vezes fazendo um torneio beneficente para ajudar a própria comunidade então está fazendo muita falta lá e no mais no mais agradecer a cada um dos senhores vereadores pelo ano que nós estivemos juntos um ano difícil iniciou 2015 um ano conturbado economicamente politicamente e nós estamos terminando o ano ainda até que na nossa região nosso estado ainda as coisas estão amenas estão caminhando bem mas o que me preocupa ainda neste apagar das luzes de 2015 é o cenário político na capital federal onde nós ainda não sabemos o destino o futuro do nosso país e que nós que estamos na base estamos se dedicando para que as coisas aconteçam no nosso município na nossa região então desejar a todos um feliz natal a cada família a cada cristão a cada irmão a cada pai da família que quando nós estivermos aqui em nossos lares nós estamos estamos aí com nossos filhos nossas esposas dizer que infelizmente tivemos algumas perdas neste ano de 2015 pessoas que nos deixaram que ficou triste para nossos amigos nossos familiares mas sabemos que o homem lá de cima é quem manda então nós estamos aqui para servir servir a comunidade e assim a gente tenta fazer o melhor possível Deus que ajude a cada um dos senhores pela companhia seu Wilson Caras de Gonçalves Júnior Rafael nossas batalhas aí junto ao seu também que sempre está lutando aí nas nas fileiras do interior o Nato pela batalha também pela saúde como nós também lutamos e assim a gente se ajuda professor Hélio com conquistas memoráveis neste ano futuramente o senhor vai estar falando sobre isso nosso obrigado senhor Milton nossa parceria de sempre o vereador Valdenei Cabral da Silva algumas visitas em conjunto tanto na cidade como também alguns pontos do interior e senhor presidente nosso agradecimento pelo pelo ano um ano produtivo para este legislativo e se Deus quiser a gente vai estar aí mais fortes e mais unidos para 2016 muito obrigado a todos Deus que ajude saúde e paz 2016 estamos de volta aqui lutando por Irati obrigado antes de encerrarmos a sessão eu gostaria de também como nobre vereador Antônio Celso desejar a todos os presentes a todos os internautas a todos que nos assistem os nossos funcionários que que são colaboradores para que ocorra um bom desenvolvimento dessa casa aos nobres colegas vereadores enfim a todos desejar um feliz Natal um próspero ano novo muita saúde muita paz que o renascimento do menino Jesus também traga conforto e esperança a todos os corações dos nossos cidadãos nada mais havendo a tratar em nome de todos os vereadores agradeço a presença das pessoas que acompanharam a realização dessa sessão declaro encerrados os trabalhos deste período informando que a partir dessa data entraremos em recesso retornando às atividades legislativas em 2 de fevereiro de 2016 convido a todos os presentes a permanecerem e acompanhar a sessão solene de entrega de moção de aplausos que ocorrerá após o término dessa sessão está marcada para as 20 horas sob a proteção de Deus declaro encerrada a presente sessão desejando boas festas um feliz e abençoado Natal e um próspero 2016 boa noite a todos 抑ençoala o o o o o Amém.